O IAS entrou no cenário de atenção máxima por causa da dengue. Números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que 2024 já é considerado o pior ano da doença de toda a história. Cada semana a gente vê realmente essa doença avançando. O fato da doença avançar não deve significar necessariamente aumento de mortes. É por isso que foi feito todo esse trabalho de preparação das unidades de saúde. De janeiro até agora, o estado tem 116 mil casos notificados. O número já se aproxima dos dados do ano inteiro de 2023, quando houve 124 mil registros. Também falta pouco para Goiás igualar o número de mortes por dengue deste ano ao do ano passado inteiro. De acordo com o painel de controle das arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde, em 2023 foram 51 óbitos. Já em 2024, só de janeiro a março, a dengue já fez 49 vítimas. À medida que eu tenho mais casos, a chance de ter mais óbitos, isso é real. O que a gente precisa é fazer com que o avanço dos óbitos não aconteça na mesma velocidade do avanço dos casos. E o avanço dos casos ainda, a gente tem a capacidade de ter a prevenção. 23 cidades registraram mortes. Entre as que lideram a lista estão Anápolis, com 10 vidas perdidas, seguida de Lusiânia, com 7 óbitos, e Valparaíso, Uruaçu, Águas Lindas e Aurilândia, com 3 mortes cada. O sistema público de saúde também já começou a ser impactado com o aumento de internações. No mês de janeiro, nós tínhamos aí, em média, de 10 solicitações por dia. No mês de fevereiro, 40 solicitações por dia. E no mês de março, estamos chegando a 70 solicitações por dia. Então, não podemos esmurecer, não podemos baixar a guarda em relação a esse mosquito, porque as pessoas estão adoecendo, estão agravando e estão buscando o atendimento de saúde. Atualmente, 128 municípios goianos estão em situação de emergência, entre eles Goiânia. A capital já registrou 5 mil casos e uma morte confirmada. Essa semana, o prefeito Rogério Cruz assinou um decreto que permite ações emergenciais, entre elas a contratação de mais agentes de endemias e a compra de insumo, sem precisar de licitação. Vários outros municípios estão adotando estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti. O que nós temos feito é o manejo ambiental desde outubro, uma integração de toda a equipe, o fortalecimento da atenção primária e essa integração também com a rede hospitalar. A gente dividiu o município em regiões. Então, todas as quintas-feiras, a gente vai fisicamente em toda a cidade para fazer um movimento, explicando também que não é só a questão hospitalar, não é só a questão de depois de contaminado. É explicar que todo mundo precisa cuidar do seu quintal, precisa cuidar de dentro de casa, para a gente também fazer o manejo ambiental. Então, tem sido feito um trabalho ambiental e um trabalho sanitário também, para que a gente evite a contaminação e evite a questão do próprio mosquito. A gente estabeleceu um gabinete de crise junto ao Estado, a gente intensificou o nosso manejo ambiental, mobilizamos toda a comunidade para que todos possam participar desse combate. E também implementamos uma tenda, onde estamos fazendo um atendimento exclusivo para os casos de dengue. Os gestores municipais estão recebendo esses kits para complementar as ações emergenciais. Para que esses municípios possam reforçar as suas estratégias junto à população. A gente sabe que a gente está em guerra contra esse mosquito, e aí a identificação visual e a orientação para a população através desse material que estamos entregando hoje é extremamente importante para combater o vetor. Enquanto os casos se multiplicam e as prefeituras correm contra o tempo para impedir o avanço da dengue, a busca pela vacina é baixa. Apenas 35% das doses recebidas foram aplicadas. A gente esperava realmente ter pelo menos aí 50, 60% dessa população vacinada. Até porque na rede privada já tinha acabado as doses, a população estava ansiosa, aguardando essa vacina, e a vacina chegou e infelizmente o que a gente está vendo é uma baixa procura. Mas o que eu quero alertar a toda a população também. Essa vacina, ela é segura. Vocês não precisam ter medo de levar os seus filhos para tomar essa vacina. Ela é segura sim, ela é eficaz sim. E para as próximas epidemias que poderão surgir, que a gente sabe que essa não será a última, infelizmente, esses adolescentes estarão protegidos se eles estiverem vacinados. Vale lembrar que a vacina está sendo aplicada em 134 municípios de Goiás, em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A dengue é uma doença evitável, que requer esforço principalmente da população em não deixar que o mosquito, a Aedes aegypti, nasça. A gente precisa usar lógica. Se eu evito que o mosquito nasça, eu vou ter menos mosquito voando. Se eu tenho menos mosquito voando, eu vou ter menos chance de transmitir o vírus que está no mosquito. Então, é uma lógica que a gente precisa usar no nosso dia a dia.